RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o movimento aparente do Sol no céu visível, visto por alguém que se encontra na linha do Equador, e também como isso está relacionado com o eixo de rotação da Terra. Provavelmente, você já sabe que o eixo de rotação da Terra é inclinado e que isso interfere diretamente na forma que a luz do Sol atinge os paralelos da Terra ao longo do ano. Agora, que tal se a gente tentasse relacionar essas ideias com a observação do movimento aparente do Sol, visto por alguma pessoa que se encontra exatamente sobre a linha do Equador? Por exemplo, uma pessoa que está no estado de Roraima ou do Amapá estaria na linha do Equador. Então, como as pessoas que estão nesses estados ou em qualquer outro lugar que está na linha do Equador, enxergariam o movimento aparente e diário do Sol ao longo de um ano? Bem, para conversar sobre isso, eu vou colocar aqui do lado esquerdo um esquema com o Sol e a Terra. Eu vou deixar a Lua um pouquinho de fora, tudo bem? Já que, neste momento, a gente não vai precisar observar o movimento da Lua. Repare que aqui eu tenho quatro posições que a Terra vai estar ao longo de um ano. Aqui eu tenho solstício que marca o início do verão no hemisfério sul. Aqui eu tenho equinócio que marca o início do outono no hemisfério sul. Aqui eu tenho solstício que marca o início do inverno no hemisfério sul. E aqui eu tenho equinócio que marca o início da primavera no hemisfério sul. Depois, a gente volta novamente para o ponto que marca o início do verão. Bem, eu estou falando sobre o hemisfério sul porque grande parte do Brasil se encontra nesse hemisfério, tudo bem? Agora, aqui do lado direito eu tenho uma região no solo onde uma pessoa se encontra e está observando o movimento aparente do Sol ao longo do dia e também ao longo de um ano. Vamos dizer que essa pessoa está virada para o polo norte. Assim, do lado direito dessa pessoa está o leste, do lado esquerdo está o oeste e atrás dessa pessoa está o sul. Quando a Terra está aqui, nessa posição, nós temos o equinócio de outono. Então, o Sol vai nascer no leste, exatamente no leste. Aí, quando o Sol vai se movimentando e for exatamente meio-dia, o Sol vai estar exatamente no meio do céu, exatamente acima da cabeça das pessoas. Nesse ponto, a sombra formada pelas pessoas vai estar exatamente abaixo delas. Aí, vai entardecendo e o Sol continua o seu movimento, até se pôr exatamente no oeste. O legal é que, nesse dia, nós temos o dia e a noite com o mesmo período de tempo. Isso ocorre dessa forma devido ao fato da luz que vem diretamente do Sol estar passando exatamente sobre a linha do Equador, ou seja, exatamente acima de quem se encontra em algum ponto ao longo da linha do Equador. Sendo assim, qualquer pessoa que se encontra aqui na Terra vai ver o Sol se movimentando ao longo da linha do Equador. Claro que isso vai mudando ao longo dos dias, até que a Terra esteja aqui nessa outra posição, quando temos o solstício de inverno. Quando ela está aqui, a luz que vem diretamente do Sol vai passar exatamente sobre o Trópico de Câncer. Nesse dia, para quem está na linha do Equador, vai ver o movimento aparente do Sol de outra forma, já que ele vai ver o Sol passando sobre o Trópico de Câncer, que se encontra ao norte da linha do Equador. A primeira coisa é que o Sol não vai nascer exatamente no leste, o Sol vai nascer um pouco mais ao norte. Aí, à medida que o dia vai passando, o Sol vai subindo no céu aparente, até chegar o meio-dia. Quando o Sol está no ponto mais alto, mas não exatamente no ponto mais alto do céu, e não exatamente acima da cabeça das pessoas. O Sol vai estar em uma posição levemente ao norte do ponto mais alto do céu. Tanto que, devido a isso, mesmo sendo meio-dia, as pessoas e as coisas ainda vão formar uma leve sombra voltada para o Sul. Aí, o dia vai passando e o Sol se põe. Não exatamente no oeste, mas um pouquinho mais ao norte do oeste. Beleza? Conseguindo compreender direitinho até aí, meu amigo ou minha amiga? Continuando aqui. Quando a Terra está nessa outra posição, nós vamos ter o equinócio de primavera. E aí, novamente, a luz que vem diretamente do Sol vai passar exatamente sobre a linha do Equador. Ou seja, uma pessoa que está aqui na Terra vai ver o Sol se movimentando ao longo da linha do Equador. O legal é que o mesmo que aconteceu no equinócio de outono vai acontecer aqui. Ou seja, o Sol vai nascer no leste, exatamente no leste. Aí, quando o Sol vai se movimentando no céu aparente, e quando for exatamente meio-dia, o Sol vai estar no ponto mais alto do céu, exatamente acima da cabeça das pessoas. Nesse ponto, a sombra formada pelas pessoas vai estar exatamente abaixo delas. Aí, claro, vai entardecendo e o Sol continua o seu movimento, até se pôr exatamente no oeste. O legal é que, nesse dia, também temos o dia e a noite com o mesmo período de tempo. Aí, três meses depois, temos a Terra nessa outra posição, onde temos o solstício de verão. Quando ela está aqui, a luz que vem diretamente do Sol vai passar exatamente sobre o Trópico de Capricórnio. Nesse dia, para uma pessoa que está aqui na Terra, vai ver o movimento aparente do Sol passando sobre o Trópico de Capricórnio, que se encontra ao sul da linha do Equador. Assim, para uma pessoa que está aqui na linha do Equador, vai ver o Sol nascendo mais ao sul do leste. E aí, à medida que o dia vai passando, o Sol vai se movimentando no céu aparente. E quando chega meio-dia, ele não vai estar no ponto mais alto do céu, mas levemente ao sul desse ponto. Inclusive, as pessoas e as coisas vão formar uma pequena sombra voltada para o norte. Aí, depois, a tarde vai chegando e, quando chega o entardecer, o Sol se põe um pouquinho mais ao sul do oeste. Claro que isso não acaba aí, já que depois de três meses teremos outro equinócio de outono. E aí, o ciclo se reinicia. Uma característica bem legal de quem está na linha do Equador é que praticamente todos os dias e noites ao longo do ano são iguais. Porém, em outros paralelos da Terra, teremos diferenças em relação a isso. Mas, enfim, isso é um assunto para um outro momento, tudo bem? Enfim, meu amigo ou minha amiga, conseguiu compreender tudo certinho até aqui? Eu espero que sim! E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!